Olá, venho para esta notícia que chega do ator Denis Carvalho e seu estado de saúde. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Gente há 10 dias internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, o ator Denis Carvalho, de 75 anos, apresenta um quadro clínico melhor. De acordo com o último boletim divulgado pela unidade de saúde, ele trata uma sepsemia e o quadro infeccioso está controlado.Ainda não há previsão de alta. O Hospital Copa Star informa que o paciente Denis de Carvalho continua internado sob os cuidados de seus médicos assistentes e da equipe hospitalar. Seu quadro clínico é melhor, sendo que o quadro infeccioso, no momento, está controlado, desanota. O ator, diretor e dublador está internado desde o dia 26 de dezembro. Também conhecida como sepse, a doença que ele trata é uma resposta inflamatória do corpo, depois de uma infecção e pode causar falência dos órgãos. Há dois dias, Débora Evelyn, sua ex-mulher, atualizou seu quadro para a coluna de Patrícia Kogut do jornal, O Globo. O quadro ainda é bastante grave, mas ele estar estável é uma boa notícia. Ele é forte e está lutando. Estamos recebendo inúmeras mensagens de amor, de força e de carinho para ele. Tenho certeza de que ele está recebendo isso tudo, disse a ex-mulher e amiga dele. Denis começou a trabalhar cedo. Fez seu primeiro teste aos 11 anos para a TV paulista para participar da novela Oliver Twist. Em 1964, entrou para a TV Tupi e participou de inúmeros teleteatros, mas foi na TV Globo que fez uma carreira de sucesso. O ator deixou a emissora em meados deste ano, informou a colunista Patrícia Kogut. O contrato dele foi rompido após 47 anos de trabalho. No currículo, ele tem 28 novelas como ator e interpretou nove personagens no cinema. Denis também dirigiu 36 novelas ao longo da carreira, boa parte delas escrita pelo autor Gilberto Braga, seu grande parceiro na TV. Como dublador, ele é a voz de Roger Race e Bannon de Johnny Quest, Cabo Rush em Rin Tin Tin, Capitão Kirk em Jornada nas Estrelas e Jerry em O Túnel do Tempo. Então tá aí gente, ele teve uma melhora, mas ainda não tem previsão de alta. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, obrigado!